E aí galera, Tubarão na área, transformou vocês hoje mais uma vez, vídeo de Pro Evolution Soc 2019 O vídeo de hoje nós vamos buscar mais resultados positivos pro nosso time nacional da Ilha da Madeira Nós vamos com tudo aí, rapaziada, gostei muito do vídeo de ontem, o feedback de vocês foi sensacional, beleza? Compartilha esse vídeo aqui com o geral, se você tá chegando novo aqui no canal, se inscreve, dá aquela força E vambora pro vídeo aqui, porque a parada que vai ser ensinada, nós vamos com tudo aí, ó Toma lá, ó, gol no começo, garante vitória, beleza? Vamos pra próxima partida aqui, vambora sem enrolação, que vocês sabem que aqui não tem enrolação Beleza, vamos enfrentar aqui o Portimonense, galera, Portimonense E vamos com esse uniforme mesmo aí, vamos dar início aqui, então entre os titulares Vai começar, vai rolar, jogo tá no nosso campo aqui, nós vamos com tudo Já matamos aqui, ó, beleza, show, cabeceira ali, zagueira ali, porque deu ruim, galera, deu ruim Beleza aí, show de bola, puxou, tuba, puxou pra cá de novo Vamos embora, vamos embora, lança lá na ponta lá, ó, beleza Isso aí, time, isso aí, ó Pô, não pode errar esse espaço, meu Deus do céu, não pode Vamos que vamos, rapaziada Gente, o mando de campo é nosso, a gente precisa dos três pontos aí Pra gente poder encostar na liderança Quem sabe, galera, quem sabe a gente buscar aí Lançou aqui, ó, cabeceou ali Ah, não era pra tocar de prima não Ó, lançou, beleza Toca de calcanhar Chutou Chutou meio quilo de cimento, malandro E olha lá Boa, 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 boa Cruzou, cruzou É agora, ah, toquei errado, rapaziada Toquei errado, beleza Vamos lá, ô, ô, ô Ó, ó, ó Chutou Caraca, muito forte, malandro Que isso, muito feia Opa, na mão Acabou o primeiro tempo Caraca, que macumba é essa, parceiro? Chutou Chutou, aguardou O goleiro buscou Vambora, cara, vambora Que a gente tem que meter esse golzinho de cabeça, rapaz A gente tem que meter esse golzinho de cabeça Vambora Ó, ó Opa Pênalti Que isso Aqui Tocou ali Toquei ali, toquei Chutou Na tragoleiro defendeu Malandro Que que é isso Leonardo Tá sendo o nome do jogo, cara Tá sendo o nome do jogo Começamos bem aí Começamos a esquentar Rapaz Beleza, beleza, beleza Cabeceou Ó, ó, ó A gente é pequeno aqui, né Pra disputar com o zagueiro, né Caraca, não pode Ó, ó, ó Chutou, chutou Chutou, chutou, chutou Tomo bem, cara Tomo bem, tomo bem Tô sentindo firmeza aí, hein Provavelmente vai tirar a gente Porque a gente tá muito cansado Falei isso Acabou 0x0 aí Nós estamos aí, ó Na oitava colocação Não estamos mal Mas o Porto tá disparando Vamos enfrentar o Boa Vista aí E vamos com tudo pra cima deles aí Vai rolar a pelota Estamos jogando na casa do adversário aí Nós já jogamos com Boa Vista aí Caraca, eles ganham todas na cabeça, cara Aí tá difícil Tá complicado Passou Defende, goleiro Defende E gol Gol Rafael Lopes Quase que o goleiro pega, rapaziada Quase que o goleiro pega Mas vamos buscar o prejuízo Vamos buscar o prejuízo Porque A gente não vai aceitar essa derrota, não A gente vai aceitar essa derrota, não 15 minutos ainda Tem muito jogo Acabou o jogo Não acredito Primeiro tempo Entendeu? Opa 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 Uh Se eu passo por ele agora O judeu falta, cara Cara, se eu passo por ele Tinha que ser eu bater Deixa eu Ih Ih Que moral é essa, hein Que moral Moleque Que chute mequetre Que chute mequetre Mas tá bom Moral Toma com moral, time Toma com moral Toma com moral Isso aí, ó Tocou aí, ó Beleza Beleza Isso, garoto Lançou Tomou Golaço Uh Cara, eu pensei que ia ser gol Cara Eu pensei que ia ser gol Ia ser um golaço Sem a minha participação Vambora, time Marca esse Vambora, Rafael Para de cera, porra Aí vai dar aquele passão Ó, ó Falei Falei Tive que voltar aqui, rapaziada Tive que voltar aqui Mas não deu Vambora no goleiro Vamos no goleiro, time Vamos abafar, time Vamos abafar Vamos abafar Começamos muito mal Conseguiu roubar a bola É agora É agora, hein É agora É agora Cruzou, cruzou, cruzou Uh, meu Deus do céu Chutou Guardou Caraca, goleiro Pegou, malandro Que goleiro é esse Rapaz Pegou mais um resultado negativo Não acredito Que isso, rapaz Ai, ai Não é possível Não é possível O que está acontecendo Posse de bola aí Aí, ó Rafael Lopes Tiramos quanto aí? 5.0 Caímos aí pra não na posição O Porto disparando, galera Agora nós vamos jogar Taça de Portugal Rapaziada Vamos pegar o esporte A parada aqui vai ser insana Vai ser insana Vamos trocar o uniforme aqui Vamos trocar o uniforme aqui Vamos botar esse uniforme Vamos ver o do esporte Qual é a cor? É preto Mas vamos lá Vamos nesse uniforme aqui mesmo E vambora Vamos dar início Estamos jogando na casa do esporte A gente não pode dar mole aqui, rapaziada A gente tem que ganhar esse jogo, cara Tem que ganhar esse jogo Entendeu? Vamos ganhar esse jogo Porque Se ganhar o esporte Cara, olha o tempo como que está Olha o tempo como é que está Vambora Lançou na frente É agora, filho Faz o gol Pô, meu Deus do céu Estava chegando para pedir atrás, cara Mas ele já estava em cima aí Beleza Beleza, time Boa jogada Quase Que passe linda, hein A gente pega e invade com tudo, rapaziada A gente tem que olhar o mapa, cara Ah, não acredito nisso Tito gol Gol Dois Tipo esporte Não pode, meu filho Meu Deus do céu Não pode tomar uns gols de lançamento assim, cara Aí complica, né, time Aí complica Aí complica A gente pede a bola aqui, ó Lançou É agora É agora Ele chutou em cima do goleiro Cabeceou Golaço 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 Que golaço É dele Cristiane Ô Ô Robozinho Olha esse lance Passe lindo A bola espirrou Meteu um voleio Sensacional Que lindo Agora sim Agora sim Vambora Empolgação total Cara merece 10 Moleque É alegria total Toca aqui pro turba Toca aqui, ó Beleza Show Show Boa, boa Cadê o lateral Que não passa Passou Tá bonito Aí, ó Boa Aqui, ó Tocou de novo Olha lá, moleque Que passão Cabeceou Em cima da linha Em cima da linha Vamos Um Um Belas Barbas Do profeta Inacreditável Pressão Bicho Pressão Bicho Cara, ele tirou O gol Cara Não acredito Malandro Tamo jogando Tamo jogando Tamo jogando Tamo jogando Muito Rapaz Eu voltei Com o boneco Malandro Eu voltei Eu voltei Com um Robozinho Cara Pega ele Boa Cara, só dá Gente Só dá Gente Só dá Gente Só dá Gente Passou Lançou De novo Juntou Guardou O goleiro Pega Mais uma É pressão Já era pra Tá Três Que isso É um Massacre Tamo jogando Muito Olha esse Replay Cara Não pode Perder esses Gols Cara Tá certo Que eu perdi Um Tá certo Que eu perdi Um Cruzou Cruzou Guardou Gol 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 Tá lá Cristianinho É o pai Da criança De virada É mais gostoso Que isso Meteu Cucurucu Nela Que virada Linda Cara Que virada Linda Nós estamos Massacrando O esporte No seu estádio A torcida Tá O delírio É agora Contra-ataque É agora Lançou Ai Acabou O primeiro Tempo Cara Vamos ver Como é Que tá Aí Olha Isso 58% Pra ele Show De bola Desarmes Quatro Pra gente Aí Boa Boa Tocou Aqui Beleza Show Ó Ó Ó Opa Eu quero Ver se vai Voltar cartão Nele Eu quero Ver se vai Voltar cartão Nele Vamos devagar Vamos devagarinho Vamos devagarinho Toca Toca aqui Pro Robozinho Robozinho Sabe O que Que faz Opa Dei mole Time Dei mole Desculpa Mas agora Veio Chutou 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 Meio quilo de cimento Meio quilo de cimento Chutou Chutou Agora Pressão Neles Pressão Neles Rapaz Estamos jogando O fino Do fino 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 Tirou Vambora Marca ele Aí Time Faz a falta Faz a falta Para a bola Para a bola Não deixa não Isso aí Isso aí Ó Roubei 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 Chutei Guardei Gol Tá lá Ô Robozinho Marca 13 Eu quero Música Eu quero Música Do Fantástico Golaço Olha esse lance Rapaziada Olha esse lance Ganhei na raça Puxei na frente Na saída do goleiro O goleiro Saindo Eu já chutei Porque se eu dou Mais um tapa Na frente O goleiro É pegar essa bola Cara Que isso Que isso Garoto Que isso Garoto Boa E agora E agora E agora E agora Chegou Chutou de trivelinha Chutou O goleiro crack olha isso aí rapaz que lindo 8.5 Olha aí só nós passamos aí agora a gente vai pegar o Porte Monense dá para a gente ganhar o Porte Monense tá tenho fé nessa parada aí lá em cima tá o esporte de Braga e o Feirense do outro lado Marítimos o Marítimo vai enfrentar o Chaves né e o Porto vai enfrentar o Belenense beleza tá 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 bonito 87 cara 87 de confiança eu quero chegar 90 nessa partida aí eu vou me dizer é enfrentar o Deportivo Alves a vir né a gente tava agora não lembro não lembro toda vez que a gente joga no campo da adversária a gente tá se destacando pega o Bruno quebra 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 ele boa boa garoto é agora puxar o contra-ataque puxar o contra-ataque boa garoto boa garoto lançou 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 chute cruzado guardou gol tá lá Cristiane o robô ele tá jogando muito e o papai Cris tá super orgulhoso que isso tá lá olha que lindo tirambaço de direita tomo indo rapaziada nós estamos buscando cara nós estamos buscando somos artilheiro da liga lá da da taça marca aí não deixa cruzar não deixa cruzar não deixa cruzar tirou o goleiro deu mal e guardou gol Bruno Gomes vamos ver se replicar é inacreditável isso é inacreditável é tristeza total olha esse meu Deus do céu não acredito nisso isso é sacanagem só pode cara só pode ser sacanagem acabou o primeiro tempo aí infelizmente vamos para o segundo rolou o segundo tempo aí rolou o segundo tempo ganhou ganhou e agora é agora hein é agora hein caraca aquele aquele maluco ali é sinistro vou te rabiscar parceiro vou te rabiscar parceiro vou te rabiscar opa não deu que isso quebrou que isso não acredito não acredito levanta e agora é agora caraca mano se maluco tá o cão chupando manga cara mas eu tô machucado galera tô machucado galera não acredito cara na moral não acredito tomara que não tecido do ligamento do ligamento não acredito vambora como é que faz para levantar ele tem algum meio de levantar ele tira a bola daí filho tira a bola daí boa goleiro rapaz o maluco é o mesmo maluco ah não é outro pô ele deu um susto rapaz aí que ele tem que dar amarelo para ele que me quebrou cara caraca eu acredito nisso não acredito cara vamos sair machucado nada aí toma aí ó será que machuca o jogador boa boa acabou acabou time acabou um a um tá bom um a um olha aí ó 7.5 novamente novamente o melhor em campo vamos ver a tabela vamos ver a tabela que é o mais importante aí ó mantemos em nono o do porto empatou beleza show de bola 90 de nível de confiança isso tá muito bom então rapaziada o vídeo de hoje daí eu espero que vocês tenham gostado aí vai botando o like deixa aqui quem já assistiu até o final hashtag até o final tamo junto rapaziada fui